Olá, bem-vindo ao onboarding da plataforma de telesaúde Clínique. Eu sou Keila Melo, enfermeira, mestre em telesaúde, e vou guiá-lo passo a passo por todas as funcionalidades da plataforma. Através dela, você terá acesso a todos os serviços ofertados pelo núcleo de telesaúde do estado de Pernambuco. Então, vem comigo e vamos iniciar a nossa trajetória. O primeiro passo é bem simples. Você deverá acessar o portal de telesaúde através do site telesaude.pe.gov.br e, em seguida, clicar em plataformas. Nessa área, você deverá clicar em plataforma de teleatendimento. A partir de agora, você será redirecionado para a plataforma de telesaúde Clínique. Esta é a área de login do Clínique. Nesta área, você vai acessar utilizando as suas credenciais, login e senha, e clicar em seguida em entrar. Após efetuar o login, você será redirecionado para a página inicial do Clínique. Clique, então, no menu Atendimento na barra lateral esquerda. Ao clicar, você vai verificar o fluxo de atendimento de pacientes para o dia através desta lista de espera. Observe o status. Se estiver com o status de agendamento gerado, o paciente ainda aguarda atendimento. Se estiver em atendimento, indica que outro profissional está executando o atendimento virtual. Para atender um paciente, clique sobre o nome do paciente e atribua o seu próprio nome ao campo médico. Em seguida, clique em Atender. Ao iniciar o atendimento, você conseguirá visualizar o paciente e o prontuário eletrônico. Você poderá navegar nesta barra lateral e preencher os campos que forem pertinentes. Ao finalizar o preenchimento, clique em Finalizar o atendimento no botão verde da barra lateral esquerda e pode seguir para o próximo paciente. Apertar o atendimento.